Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Pedro Vitor, está começando mais um vídeo aqui com vocês. Bom, gente, voltei aqui no canal, vou tentar gravar mais vídeos, eu parei porque, tipo, ideia nenhuma, né? Daí eu vou gravar esse vídeo, indo para o colégio, vou tentar filmar algumas coisas, tipo, no intervalo dá para eu filmar bastante. Antes também dá para eu filmar bastante, sabe? Porque não começa exatamente na aula, que é para começar a aula. O professor espera alguns alunos chegarem, enfim. Mas eu vou tentar filmar bastante para vocês, tá? Então já dê um like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, compartilhe, compartilhe muito. Para a gente poder bater 200 inscritos, poder bater 200 inscritos o mais rápido possível. E me segue no Instagram, arroba Pedro Vitor AC. E, ó, quando eu bater na tela já vai ser de manhã, tá? Eu vou fazer uma marcha aqui para vocês, ó. E eu vou dormir algumas horas. Só que para mim e para vocês vai ser um segundo. Três, dois, um, já. Voltei, gente. Já são 12h15. 12h15 agora. E eu vou tomar banho para me arrumar. Já estou aqui no banheiro. Banheiro. Tomar banho para me arrumar. E aí quando eu me arrumar eu volto para vocês. Tá bom? E é isso. Quando eu me arrumar eu volto para vocês. E aí eu vou gravar um pouquinho o caminho. E aí eu vou tentar gravar um pouquinho na sala de aula. E é isso. Aí eu volto para casa. Encerrou. Enfim. Aguarde, tá, gente? Eu vou botar a mão de novo, tá? Você não perdeu. Porque essa é a única transição que eu sei fazer de melhor. Três, dois, um, já. Tchau, tchau. E aí eu vou gravar vocês todos. Vou te adorar vocês todos. Essa não para de rir. Como é? Não, pelo amor de Deus. Quem? Me dá uma! Me dá uma! Ei, aqueles papéis de azedinho na escada é teu? É não, é lá isso! Tô filmando! Tô filmando, tô filmando! Olha aí, ó! Eu vou tirar foto! Sai! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Guilherme! Eu vou te acompanhar! Eu vou te acompanhar! Bom, gente, eu cheguei da escola, né? Já faz bastante tempo que eu cheguei E ainda não fiz as atividades, vou fazer já já! E desculpa se o vlog tiver ficado muito curto, né? É porque não tinha muito como eu gravar no colégio Mas eu tentei gravar ao máximo Foi muito, muito, muito legal, a gente viu muito Tipo, o grupo 2, que é o que eu fico É muito bom, tipo, muito bom mesmo Pra mim é o melhor grupo O meu grupo eu amo! E é isso! E eu vou tentar retomar os vídeos no canal É... Se possível, deixem ideias lá no meu Instagram, né? Se vocês quiserem deixar Pra mim poder retomar o canal E eu vou também pensar em algumas ideias, tá? Então é isso! Já deixa o like Se inscreve no canal Compartilhe muito com os amigos Pra gente poder chegar aos meus inscritos Não é rápido possível E me segue no meu Instagram Que é a roupa do Vitoracê Um beijo E até o próximo vídeo, né? Tchau!